Então, salve, salve, toma aí ó, mais uma reforma Tá sumando aqui, Santo Antônio E aí E aí Então, esse trabalho aqui, velho, eu já Vou começar já com a Magnum aqui, tá ligado? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui pra ficar bem profundo mesmo Começar com a Magnum já pintando, tá ligado? Aí a hora que eu chegar nesses pontos aqui do bigode aqui Da boca aqui, onde eu fiz um rascunho Eu vou Dar uma marcadinha por ser freehand e tal Eu tenho Coge o risco de perder, então daí eu vou dar uma marcadinha Mas os demais vai ser a maioria com a Magnum É um trabalho que tem que fazer bastante com a Magnum Pelagem e tal Por ele já ser uma reforma e tal Não tem como eu pôr É limitado, então Tem que fazer o que eu consigo Botar umas texturas a mais aqui Só pra eu ter uma noçãozinha De onde eu devo passar o lugar A parada aqui, tá ligado? Por exemplo, o bigode aqui, ó Só pra marcar onde eu devo aqui Porque a hora que eu vim com a marcação aqui Eu vou fazer no design bem certinho Assim, com a agulha mais fina e tal Só pra eu ter uma noção Posição dos olhos Posição dos olhos, tudo Outra vez disso daqui eu já consigo Fazer certinho Com a agulha de traço Alguma RS E uma Magno 15 Na verdade eu só uso 5RL 7RS E Magno ou 13 ou 15 Ou 11 Mas é as agulhas que eu mais uso A maioria dos trabalhos meus Eu faço com essas 3 agulhas A 5 Por ser uma agulha que dá pra fazer as linhas finas E tal Cartucho mesmo Fica bem fininho A RS 7 Porque ela já consegue Eu consigo pintar com ela E já fazer o acabamento Se fosse uma RS 9 Eu não conseguiria Fazer o acabamento Com ela Ficaria meio grosso Sem o acabamento Teria que arrumar com a de traço Agora com a 7RS Eu já consigo fazer o acabamento Ou um preenchimento Então é a que deu mais certo E a Magno Com certeza Vou fazer as partes maiores Mais sólidas Desfocadas As partes que Totalmente preenchidas Mesmo sombra Degrade Mas é isso aí Daqui a pouco A gente vai mandar ver na agulha Então eu vou começar aqui Com a Magno Fazer uma desmarcação Só pra ter uma noção Dos riscos que eu fiz Só pra ter uma noção Consegui limpar E ter uma noção Dos riscos que eu tinha feito Ó galera O seguinte ó Comecei a tatuar Que é um pedacinho Daí aconteceu uma fita Que eu sempre Sempre passo pros Parceiros meus Que pode acontecer Com cartuchinhos Às vezes Esse aqui é um Magno Em outras marcas Ou outras Outros cartuchos De linha Ou RS Pode acontecer Problemas parecidos Mas porém Um pouquinho diferente Tá Uma vibração a mais Talvez um Uma tinta que não tá descendo Tá ligado Mas pode acontecer De você pegar Um cartucho Que não tá legal Então você tem que saber Prestar bem atenção E saber entender Quando ele não tá Funcionando legal Entendeu? Porque não adianta Você continuar a tatuagem Com aquele cartucho Que ele não vai dar Um resultado legal E vou mostrar Pra você agora O porquê Que eu entendi Que esse cartucho Aqui não tá legal Ó Na hora de aplicar Ó Tá vibrando muito Ó Ó Tá fazendo barulhinho Ó Ó E dá pra perceber Que tem uma agulha Riscando mais Ó Ó Tem uma agulhinha Riscando um pouco mais E ele tá Vibrandinho Ó Ó O barulhinho Que ele tá Não é normal Tá com barulhinho A mais Tá dando um soquinho Assim Na hora de aplicar Ó Dá pra sentir Esse soquinho No cartucho Ou não Dá Quer ver Eu vou trocar O cartucho Outro magro Até Outra marca É Outro modelo Vamos ver Se ele vai tá Mais macio Ó Não tá sentindo Um soquinho Né Tá mais macio Né Tá mais Tá mais É Ó Ó Ó O quantinho Que tá Pigmentando Bem mais Ó Ó Ó As agulhas Estão mais juntas Ó Não tem uma Riscando mais Que a outra Ó Entendeu Você pode dar Essa passadinha Assim Pra fazer Um teste Ó Se tiver Uma agulha Riscando mais Que a outra Cara Abandona o cartucho Que não vai dar Um resultado Legal E isso daí Pode acontecer Com várias Marcas Não é só Essa aqui Que eu tô usando Não Então ó Já curti Mais o cartuchinho Aqui ó Já tá Tá com Menos barulho Ó Ó Tá mais firminho Ó Ó Ó Ó Ó Dá um soquinho Né Ó Você sente Que tá encostando Uma agulha Mais que a outra Então Abandona Aquele cartucho Vamos só com esse Eu já peguei Bastante cartuchinho Não é assim Não vou dizer Que é bastante É raro Tipo Em duas Três caixas Pode acontecer Um ou dois Com defeito Tá ligado Porque defeito Pode acontecer É uma fábrica O fabricante Talvez A máquina Não tá bem Regulada Naquele lote E tal Algum funcionário Talvez Não tá Fazendo Certinho O trabalho Mas pode acontecer É uma Fabricação Como qualquer outro Produto Então pode acontecer Algum Efeitinho Eu entendo Esse lado Só quero Que você Consiga Perceber Isso No cartucho Pra você Não ficar Danificando A pele Tentando fazer Um trabalho Que às vezes Por mais que você Capriche Ele não vai ficar Legal Legal Porque a agulha Não tava Legal Igual 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 O som Então aqui no bigode aqui ó, estou marcando, agora bem definido, como vai ser o detalhe. A janela da zoeira só para ter uma noção do lugar, deixando mais certinho. E a janela da zoeira só para ter uma noção do lugar, deixando mais certinho. E a janela da zoeira só para ter uma noção do lugar, deixando mais certinho. Tchau, tchau. 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 O bigode estava aqui, a diferença que eu coloquei aqui. Tem bastante diferença na anatomia do Leon. Tchau. Agora essas partes aqui do bigode, estou jogando mais profundidade com a Magnum. Depois eu coloco mais luz nesse espelhinho com a traço, com a RL. Dá um invadidinho nesse bigode aqui com a Magnum. Cantinho da Magnum. E lembrar bem que quando tatua com a Magnum assim de lado, as chances de machucar é bem maior do que com a Magnum de frente. Então tem que ter muito cuidado na hora com esses detalhes. Tchau. 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 Você vai fazer um leão aqui e uma rosa aqui Ou esse leão tem que ser claro Com fundo escuro E a rosa um pouco mais escuro Para dar contraste da rosa e o leão Ou essa rosa teria que ser clara E o leão mais escuro E um fundo claro e tal Por que? Para você ter contraste de um desenho para o outro Bastante cara faz lá um leão e uma rosa Cara deixa tudo igual a cor Todo o mesmo padrão Pouco branco Então tem que destacar um desenho do outro E para fazer isso mudando um pouco o tom Você nunca deixa os elementos todos no mesmo tom Vai fazer uma cruz e um Jesus Deixa a cruz bem escura O Jesus mais claro O fundo escuro Para dar contraste a uma imagem da outra Entendeu? Mano outra fita Tipo Para o cara que manja de desenho O decalque para ele Nem precisa ser tão preenchido O cara não precisa tirar tantos detalhes no decalque Porque ele manja de desenho Ele consegue ter uma visão Uma interpretação daquela imagem Agora o cara que não manja de desenho Às vezes ele até tira todos os detalhes do desenho do decalque Só que daí na hora de reproduzir Ele se perde porque ele não tem aquela visão de desenho Ele não sabe Ele não entende anatomia Ele não sabe onde vai a sombra Onde vai a luz Às vezes isso ele deixa ele confuso Então tem que ter uma visão de desenho Tem que entender um pouco de desenho Não é qualquer um que vai conseguir não Mas a técnica da tatu é para todos Você pode pegar e reproduzir várias imagens Tipo desenhos mais básicos e tal E aprender a técnica da tatu E ir aperfeiçoando no desenho no decorrer dessa estrada E aí sim se tornar um bom tatuador Mas tem que manjar de desenho sim Mesmo que você aprenda depois Que vai te deixar dificultar um pouquinho mais Que você tem que aprender a tatuar E a desenhar E o cara que desenha Ele tem que se aprender a tatuar Só a técnica da tatua Então simplifica um pouco É um desenho Por mais realista que ela seja Ela é um desenho É uma imagem É uma pintura Eu comparo muito a tatu com pintura Até mesmo na questão do movimento Da máquina Do movimento Como se fosse um pincel Por exemplo Algumas texturas que você faz Você tem que fazer o movimento Como se fosse um pincel Pontos Rasteladinho Depende muito do Por exemplo a pelagem Você tem que fazer o movimento Da pelagem Cabelo Movimento do cabelo Então cada textura Tem um certo movimento E tal Então é uma pintura Um desenho Uma pintura Um desenho Então Eu fiz essa parte de textura Eu fiz uma sombra com a Magno Depois sim eu fiz Esse espelhinho por cima Pra dar mais textura E depois eu vou fazer com o branco ainda Pra dar mais textura Mais volume, mais contraste Mais brilho pro tatu O tatu tá ficando legal já Mas ainda não tem brilho Depois a gente vai acrescentar esse brilho Que vai ser fundamental nesse trabalho Por ser uma reforma Ao outro lugar o branco Que vai realçar esse tipo de detalhe Porque Não fazemos somente o detalhe em preto Criar um detalhe somente em preto Não, tem hora que a gente Manda uma agulha de traço E com a linha a gente cria esse detalhe Em branco também Então às vezes a gente consegue A tatu tá pouco detalhado Só pro preto e tal Vem com o branco Dando uns brilhos assim E ela vai ficar mais detalhada ainda E assim E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois que eu dou aquela pausa do almoço e tal. Aí eu vou voltar. Então, após a pausa do almoço e tal, daí a gente demora um tempinho pra voltar. A pele já tá bem seladinha e tal. Eu acho bem interessante usar uma pomadinha dessas aqui, ó. Lidopass. É uma pomadinha com 5% de anestésico. Aí onde já tá feito, com certeza vai diminuir totalmente a dor. Aonde não fez, normal, não vai tá normal. Mas aonde já fez, vai diminuir totalmente a dor. Outra fita que eu acho interessante, ó. A tatu tá bem selada. Daí pra você voltar a tatuar com a tatu selada, normalmente é fácil machucar. E essa pomada já dá uma abrida nos poros de novo. É a mesma coisa de você tá na sequência da tatu. Vou dar um timezinho aqui pra vocês verem como que ela vai... Vai aparecer bem mais espaço de pele, ó. O anestésico faz parecer todas as marcas de agulha e tal. Dá a impressão que tá mais rala, tatu. Vou limpar ela agora. Daí eu vou mostrar pra vocês como que ela volta ao normal assim, ó. Dá pra ver, parece que tem pouca tinta aqui, né, ó. O anestésico causa esse efeito. Ó, pra vocês verem, ó. Aqui quando tá sem o anestésico, ó. Parece que tá mais preenchido, ó. Tá mais suave na pele, ó. A tinta, ó. Ó, bem preenchido. Dá pra ver uma diferença, né. Eu acho legal isso daí que abre os poros. Então, o anestésico, eu tô achando legal esse... Esse anestésico da farmácia. 5% só de docaína. Ele faz um efeito só onde já tatuou. E eu tô achando bem interessante. Pra que aplicar o branco vai ficar show de bola. E aí E aí E aí Então, nesse campo aqui, nesse trabalho aqui, eu não usei sumido, só usei preto puro, porque já tinha mais sombras do leão e tal, e estava precisando bastante preto puro. Mano, eu, galera aí, eu sou a favor de simplificar a tatu, não complicar muito, tá ligado? Então, eu acho um pouco desnecessário, sei lá, fazer um monte de sumo e tal, sendo que o fundamento da tatu é a aplicação sólida, mais denso, um pouco mais pesado, mais firme, mais devagar, e para fazer sombra mais leve, e movimentos mais longos, passar bastante agulha bem, as telandinhas por cima. Então, acho que não tem a necessidade de tanto sumo, assim, tá ligado? Você faz um sumo, se quiser, mais, faz um sumo ele só e tal, não sei, essas paradas de gotas, o que vai acontecer? Você faz um batoque lá com oito gotas, outro com cinco gotas, e outro com três gotas, vamos dizer assim. Aí, você começa a tatuar, tá, ó, você tá tatuando aqui, você molha no batoque de oito gotas, tá? Vem, tatua. Aí, às vezes, você precisa de um pretinho mais puro, aí você vai lá no batoque de preto puro, molha no preto puro. Vem, tatua mais um pouco. Aí, você precisa de sumo de novo, aí você vai no batoque de mais sumo, cinco gotas. E molha aquela tinta, aquela agulha ali, cheia de tinta, no batoque de cinco gotas. Quer dizer o quê? Você já mudou essa quantidade de composição, já não é mais cinco gotas. Você colocou a máquina lá, cheia de tinta preta, então, aumentou essas gotas, ficou mais forte esse sumo, tá ligado? Então, eu acho válido, assim, se você tem uma parte grande pra fazer de sumo, aí você faz um sumo numa medida só, pra preencher toda aquela parte. Mas, o resto, você controla na sua mão, velho. Você controla no copinho de água ali, e tal. Não tem erro, mano. O fundamento básico é você controlar na sua mão, e não na tinta. Tem muitos caras que fazem sumo e clarinha ali, fica aplicando, 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 machuca a pele. Depois cicatriza, fica tudo clarinho, muito clarinho. A tatua inteira clarinha. O cara também não pode esquecer que o batoque de preto puro, tem sempre que estar cheio e preto puro mesmo. Porque se o cara começa a pôr no batoque de várias gotas, ou no copinho de água e começa a tatuar com o sumo e com ele, com o sumo e com ele, logo esse preto já não vai estar puro mais. Então, a gente tem que manter sempre cheio o batoque, com o preto puro. Então, eu vou pôr mais textura agora, com a agulha de traço, mais definição. Fiz bastante com a magma agora. Agora, eu vou pôr definição com a agulha de traço. Fiz bastante com a agulha de traço, mais definição com a agulha de traço. Na verdade, é dando mais acabamento para a tatuagem. Por exemplo, eu pintei com a agulha, com o pincel grande, agora eu estou passando o pincel fino para dar o acabamento, como se fosse uma pintura. E a agulha de traço. E a agulha de traço. E a agulha fina. 5ml eu uso. 5ml, 5ml. 6ml. 7ml. 3ml. 4ml. 7ml. 8ml. Só que eu uso a agulha de trato depois. Depois a gente passa mais um anestesiquinho daquele lá para fazer o braço. Aí você vai ficar feliz da vida. Isso se chama dar uma refinada no acabamento. Quando o cara falar, esse tatuador tem que finesse. Finesse é um acabamento, um trabalho limpo, um trabalho que não está manchado, entendeu? Manchado de agulha, manchado de tinta. Esse é um trabalho que tem finesse. Finesse é um trabalho que não está manchado. Finesse é um trabalho que não está manchado. Eu usei os brancos, como vocês podem ver, tem uma textura com o branco. E aí ó, vem com a estradinha e tal Tem uma diferença boa do que tava antes E aí galera, é um produtinho que eu curto muito Usar depois da Tatu isso daqui ó Tropical Derme Pra selar a tatuagem Normalmente depois da Tatu pronta Ela sai um leve sanguinho E isso daqui ajuda a selar a Tatu E jogar a cor pra cima Pra você fazer um vídeo Pra você fazer uma foto E pra selar mesmo a Tatu Pra o cliente sair com a Tatu sem sangrar e tal É excelente Então eu recomendo esse produto O selante, tá ligado? Eu uso o Tropical Derme Mas eu tenho várias marcas de selante E a galera que acompanhou aí Assistiu o vídeo, dá um curtir, um compartilhar Comenta aí e tal Nem que seja pra mandar um salve e tal Comenta o vídeo Galera que tá curtindo Passa um feedback aí pra gente E acompanha que vai ter mais vídeos no nosso canal Essa semana foi mais reforma e tal Mas vai ter bastante vídeos de vários estilos Várias tatuagens E vai dar pra ter uma noção Cada vídeo você vai aprender alguma coisinha Com certeza Valeu mesmo quem tá curtindo E tamo aí Só evolução Valeu